É mob e fantasma, baby Baby, eu ainda sou o mesmo Porque nosso povo sempre é recebido com balas no peito Durante quinhentos anos não aguentamos mais viver com medo Tem que saber separar quem é falso e quem é verdadeiro E se é um faroeste ganha o jogo que atira primeiro É que eu não posso errar porque todos meus manos são pretos Aqui é o nosso lar, cês tais não passam no meu leto Não preciso passar dias e noites fugindo da perto As vivências nesse lugar me ensinaram assim um preto esperto É que eu passei minha vida fugindo da mira dos ferros Brancos portam foto, não está achando que isso é protesto Orgulho negro é o que eu vou deixar de herança pro meu neto Mata nossa raça e tu não terá um preto esperto Eu já sei que vocês não me querem ver Querem me ver no chão ou dentro de um presente Vocês vão ter que aceitar um novo preto Conversando com essa grana igual do todo Uh oh, uh oh, uh oh, uh oh, uh oh Vocês vão ter que me ver no palco Sabem que vocês não gostam da minha cor Enterro racista como o Lebron Assento racista atirando como Django, você sabe que eu nunca errei o alvo Eu sigo esses copos me procurando essa julga, um jovem preto nunca vai dar sonho salvo Querem meu povo pacífico, quando que foram pacíficos Desde sempre todos meus irmãos ainda estão vivendo no risco Quantos sonhos nascem, morrem aqui, quantos pretos querem ficar ricos Por isso eu mostro eles que é possível, é só observar eu e meus amigos Sinceramente tá foda, cês acham que foi só Floyd Todo dia algum preto no mundo vive com medo da sua morte Cê não sabia o que é isso, cê nunca passou por isso Então nem vem me dar lição, foda-se sua opinião Viveu ainda sou o mesmo, porque nosso povo sempre é recebido com balas no peito Durante quinhentos anos não aguentamos mais viver com medo Tem que saber separar quem é falso e quem é verdadeiro E se é um faroeste ganha um jogo que atira primeiro Tem que eu não posso errar, porque todos meus manos são pretos Aqui é o nosso lar, cês tais não passam no meu gueto Não preciso passar, dias e noites fugindo da perto As vivências nesse lugar me ensinaram assim um prejuízo perto As vivências nesse mundo Adipado As vivências nei presentaciones